Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 5 Jogo de panelas com fundo triplo 5 peças Tramontina Enox, R$ 379,90. Entrega grátis, altamente durável, mantém as características originais, preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material. O fundo triplo, aço inox mais alumínio mais aço inox, distribui o calor uniformemente, proporcionando um cozimento mais rápido e uniforme, economizando energia e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo. Podem erguer ao forno para gratinar ou finalizar pratos, na temperatura máxima de 260 graus Celsius. Possui design diferenciado e moderno, com acabamento em alto brilho. Desenho limpo e sem cantos torna a limpeza mais fácil. Tampa com saída de vapor e encaixe perfeito. Podem ser lavadas diariamente na máquina de lavar louças. Podem ser utilizadas nos fogões, gás, elétrico, vitroceramico e indução. Top 4 Jogo de panelas de alumínio com revestimento interno de antiaderente 5 peças Tramontina Mônaco Preto, R$ 878,90. Entrega grátis. A satisfação de quem cozinha com as panelas da linha Mônaco é percebida até onde o aroma alcança. Bonitas e elegantes em seu design moderno, tem eficiência triplicada pelo revestimento com antiaderente Starfront T3 em espessura que proporciona melhor cozimento e economia, pois o calor em seu interior é uniforme. As alças em aço inox e silicone complementam a elegância das panelas e dão conforto e segurança ao manuseio. Podem ser utilizadas em fogão a gás, elétrico, vitroceramico, resistência elétrica e levadas à máquina de lavar louças. Top 3 Jogo de panelas com fundo triplo Tramontina Solar Inox R$ 629,90 Entrega grátis. Esse conjunto de panelas antiaderente é totalmente feitas em aço inox, por isso não solta nenhum resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis. É um jogo de panelas altamente durável, mantém suas características originais, preservando a beleza e a higiene e a durabilidade do material. Tem fundo triplo, panela aço inox mais alumínio mais aço inox, e distribui o calor uniformemente, proporcionando um cozimento mais rápido e uniforme, economizando energia e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo. Essas panelas Tramontina de fundo triplo podem ir ao forno para gratinar ou finalizar pratos, na temperatura máxima de 260 graus Celsius, e possuem tampas com saída de vapor e encaixe perfeito. Elas também podem ser lavadas diariamente na máquina de lavar louças. Top 2 Jogo de panelas com fundo triplo Tramontina Solar Inox, R$ 479,91 Entrega grátis. Use uma fonte de calor brando para evitar que o alimento grude no fundo da panela. O fundo triplo distribui uniformemente o calor, não sendo necessário o fogo alto. E, além disso, você economiza energia. Quando a panela for utilizada no fogão a gás, a chama não deve ultrapassar a base da panela. No caso de uso de chapa elétrica, a chapa deverá ter diâmetro igual ou inferior ao da panela. Sempre dissolva o sal em água fervendo ou com os alimentos, mexendo os ingredientes no início do cozimento. Não aqueça o alimento colocando uma panela do mesmo diâmetro sobre a outra. Esse procedimento é perigoso, pois cria vácuo e impossibilita a retirada da mesma. As alças de inox aquecem durante o cozimento. Top 1 Jogo 5 panelas de alumínio antiaderente Tramontina, R$ 299,99 Entrega grátis. Alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starfront T1 Cabos Alças de baquelite antitérmico e pegadores de nylon Tampas de vidro temperado com saída de vapor e bordas de aço inox Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal, clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon e irá encontrar o melhor preço da internet.